Mas eu, a gente pegou uma época brava aqui com pandemia, né? E o mercado estava até crescendo, acho que chegou em 2.5, claro, muito longe daqueles 3.7 de 2012 e muito distante dos 5 milhões de capacidade produtiva que a gente tem. Como você vê esse ano? A gente teve um ano passado perto da casa dos 2.2, tanto a Anfávia quanto a Fianabraive estão estimando 2.4. A gente pode ficar otimista com esse mercado, é uma coisa para a gente, até como jornalista, esperar muito lançamento, muita coisa nova e crescimento da indústria automotiva. Crescimento eu vejo pouco. Acho que as ações que o governo está fazendo, tudo são, para mim, vou usar um termo, é voo de galinha. Ela dá um... Como aquela ação do carro popular e colocar um bi, um bi meio e parar. O que mudou? O que mudou na prática? Deu uma mudança. O que acontece? Represa todo mundo antes, depois todo mundo... compra o carro que nem louco naqueles dias, e depois fica um marasma na rede. Então, eu vejo ainda essa patinação aí. Teria que ter menos imposto. Isso que devia fazer. Não é uma... Praticamente 50% do valor de carro são atribuídos aos impostos. E aí, o que fizeram agora? Mudança? Colocaram mais imposto. Os carros elétricos... 35%, ou seja, a volta daquele imposto da Dilma, de 35%, mesmo o gradual, é sacanagem com o mercado. Não acho que devia continuar do jeito que estava sem imposto. Mas, por que que não tiram dos outros, para todo mundo ficar igual? E é todo mundo comprar mais. O brasileiro é apaixonado por automóvel. A gente tem um país de um tamanho de um continente. Isso aqui tem potencial para 4 milhões de carros, assim, fácil. É só ter preço. É só ter concorrência. E aí... E aí... Obrigado.